Oi gente, tudo bom? Eu sou o Binho, de Sarau do Binho e outras adjacências. Queria mostrar para vocês hoje, estamos aqui pela Feliz, mostrar os trabalhos que foram desenvolvidos pelo selo Sarau do Binho nesse período, pela Feliz. Aqui o meu livro, a minha segunda edição, no caso, do Postesia, o livro foi lançado em 97, nós reeditamos ele em 2017, então é o Postesia, o meu livro foi lançado por aqui e aqui estão todos os autores, a Pilar, a Juliana, o Pô, o Feijão, a Dorinha, gente, que participou da Feliz pra gente, construiu a Feliz pra gente, o Berê, o nosso querido Diego Elias, que esteve presente aí, fazendo seu mestrado sobre o Sarau do Binho, Helena Silvestre, com seus livros, também parceira da gente, com a Chay, o nosso querido Marco Pezão, que lançou o Home Sarau, o selo, o Emilio Dupanzo, o Poeta Moulin, nosso querido Serginho Poeta, o Luan Luando, o best-seller da Quebrada, presente pra gente, já falei tudo a Pilar, Palmares, Renato Palmares e o Paul novamente lançando aí o seu locomotivamente, Pedagogia das Ruas, Baladeiro, Balada, nosso querido Paulo Almeida e a Zala Seda e o da Pilar, Sensualidade de Fino Trato, todos esses livros saíram aí pelo selo Sarau do Binho desde 2015, na primeira edição da Feliz, começamos com isso, então queremos agradecer todos esses componentes aí que estiveram presente com a gente, né, e se vocês estiverem interessados, busquem nas redes sociais, no e-bairro também estará, esses livros estão sendo vendidos lá, e busquem os autores também, enfim, dentro da Feliz, pesquisem aí, gente maravilhosa aí da gente. Obrigado, gente.